Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn. Estou praticamente aqui na sequência do episódio passado, sofri um ataquezinho aqui desses bichos voadores, insetos voadores, mas eu me escondi aqui embaixo. A galera não se machucou muito não, mas eles conseguiram quebrar a minha torreta aqui. Já estou sofrendo outro ataque aqui, que vão ser insetos turjos, tá? É um ataque tranquilo. O mais perigoso aqui são esses quatro esganiçados genetriz aqui, que eles atacam de longe, mas eles são lentão, então até eles chegarem já deu bom. Eu percebi que tem um detalhe aqui, que talvez eu deveria ter me atentado um pouco mais, mais é o fato de que eles estão ficando constantemente resfriados e pegando pneumonia. Isso deve ser por causa do frio, provavelmente. Por exemplo, aqui a Samanta está com pneumonia, agora a única maneira de curar é através de antibiótico, e aí eu preciso do antibiótico, para ver quem é que está aqui. Eu mandei vir pegar uns cactos aqui fora, porque os meus cactos eles acabaram. E aí a Samanta está com hipotermia moderada no momento, e com pneumonia moderada também. Então eu preciso dos antibióticos para poder salvar a vida dela, senão ela vai morrer. Deixa eu recrutar a galera aqui, voltar para cá. O Queen, você não consegue terminar o conserto disso aqui não? na torreta. Vai sair para nós acelerar aqui, será que dá tempo? Eu descolei metal, caiu um meteoro aqui atrás, eu fui lá pegar, caiu bem aqui o meteoro, e aí sobrou ainda um pouco de silício lá. Deixa eu ver como é que está aqui a galera. não Queen, é para consertar. Não, não, não tenho material suficiente, avisou já. Então vem para cá e vai dar tiro. Aí, boa. O bicho está dando uns boosts ali, os grandão aqui, passando correndo aqui no meio de todo mundo. Sai para lá o vagabundo, você também, sai fora. Você também, sai fora. Ainda bem que eles são fracos. Aí, consegui matar todos. Menos mal, né? Olha os Sganisad chegando. Queen alcançou o combate 4. Olha, ele me ataca de longe mesmo. Falta mais um. Está aqui embaixo, filha da mãe, eu ia. Está atordoado. Aí, pronto, dispensa todo mundo. Eu vou mandar a Maki ir lá coletar esse cacto aqui que eu estou precisando. Ixi, a Maki está entrando em colapso. Então vai Catina que está 100%. Vai lá colher os cactos lá que eles já estão morrendo já por causa da temperatura, eu acho. Apesar que eu entrei no ano 2 aqui, né? Olha as fornalhas aqui, derretendo mais ferro. Está quase pronto aqui mais trintinha de ferro. Eu trouxe as bancadas que estavam aqui para cá, né? Para ficar mais próximo aqui da área de produção. E eu estou fazendo as calças. Eu passei a calça aqui para a prioridade de produção. Porque a galera está sem calça. Eu acho que isso está me lascando muito. O fato de eles estarem sem calça. A Maki está com fome. Não, ela não avisou que está com fome ainda não. Mas o Edmund já vai prebalar. O Edmund também está sem calça. Está todo mundo sem calça. Pelo menos com bota eles estão, né? Menos mal. Aí, o Queen conseguiu consertar o balão. Vai sobrar ferro ainda? Vai sair ferro aqui. Vai sair aqui também. 20, vai sobrar 30 de ferro. Deixa ele terminar o balão. Isso, vai consertar a torreta, Maki. Boa. Essa aqui também estava quase pronta. Isso aqui está gastando energia? Mas por que isso aqui está ligado? Tem bicho dentro do alcance? Esse bicho aqui conta como... Pera aí, recruta. Dá um tiro ali. Isso. Pronto, pode se pensar. Tem uma coisa errada aqui, mano. A área de alvo não defini... Ué? Acho que está definida por aqui, ó. E este aqui... Os dois estão ligados, mas não tem nada dentro da área. Circuito 1. Circuito 1. Está gastando energia ou não está? Acho que não, né? Mas está escrito consumindo. A carga está indo para o saco aqui. Está escrito consumindo aqui. Essa aqui está escrito consumindo não, porque está desligada. Estranho. Acabar com a minha eletricidade assim. A Samanta está com a pneumonia moderada. E eu estou perdendo as colheitas tudo lá do cacto. Olha, o meu cacto aqui acabou todo, porque vai muito antibiótico. Vai muito cacto para fazer o antibiótico. Talas, você quer o mais parrudo? Vai lá colher lá esse... Olha, está morrendo tudo. Vai lá agora, Talas. Esse é o cara. Se você volte aí, pelo menos uns 100. Ele está de calça e tal. E ele corre, né? Ele é mais rápido. É verdade. Ele é o mais rápido de todos. Olha, correndo. Brabo. Aí, 4 hipotermia. Meu Deus do céu. Não vai acabar esse frio, não? Colhe aí tudo o que você conseguir, mano. Nossa, cada um só dá 5. Quando eu for plantar esse negócio, tem que plantar bem mais. Ó, o Queen hipotermia com risco de vida. Corta tudo aí, mano. Friozinho. Opa, volta aqui. Onde você vai jogar dardo aqui, rapaz? Oxi. Pode colher cacto aí. Alguém quer ir lá ajudar ele a pegar as coisas? Você, Catina. Já vai lá e já começa a transportar o cacto. Hipotermia severa. 3, ó. Olha o perigo que eu estou correndo aqui. Quanto será que eles conseguem carregar isso aqui para casa? Olha, ele está colhendo. Vixe, ele já está falhando já. Tá, espera aí. Cole mais esse aqui. Mais algum ficou bom para colher? Eita, deixa eu ver. Não. Mas ele já está começando a falhar muito. Olha lá. Falhou também, ó. Será que ela consegue levar tudo? Parece que ela vai levar tudo. Sem. É, acabou. O resto aqui é... Dá para fazer dois antibióticos com isso. Esse negócio de antibiótico aí é problema, hein? O balão está pronto, mas eu estou com medo de soltar o Queen aqui. Bom, a minha arma está pronta. Tá. Expedições. Deixa eu ver o que tem aqui. Ponte Táquio. Não está abastecido ainda o balão. Tá bom. Novo vestuário. Calça de verão. Aí, começou a sair as calças, ó. Ufa! E aí? Está todo mundo produzindo agora. Pneumonia. Mais uma pneumonia. E a Samantha está com pneumonia moderada agora. Aí vai ficar difícil, hein? Cria um antibiótico aí, mano. Beleza. Tem 200 e pouco. Dá para fazer vários antibióticos, ó. E até lá. Acho que vai saindo mais calças, ó. Hum! Está dando erro aqui porque eles estão no escuro. Isso. Vai produzindo calça. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um. Isso aqui fornece iluminação, não fornece? Vou colocar aqui, ó. Aí, saiu mais uma calça. Boa. Acabou meu metal de novo. Difícil. Preciso abastecer o combustível aqui do balão. Falta 7 de combustível. Preciso produzir. Já, já vai vir um ataque. Com certeza. A pneumonia da Samantha foi suprimida. Putz, a bateria quebrou. Hum! Deixa eu cancelar essa construção aqui. Que aí o metal fica disponível. E Queen, eu sei que você está cansado, mas vai consertar a bateria. A bateria não pode quebrar. Cancelar aqui essa torreta. Aí pega o material aí, ó. Isso, garoto. Consertou. Boa. Ufa. Sem bateria eu não posso ficar, não. A Mac está com pneumonia. Aí, produz calça aí para nós. Ufa. Não aguento ver esse povo sem calça. E o Queen está tentando construir, né? Aqui, ó. O anexo aqui. Mas está difícil. Pelo menos ele está de calça agora, né? Parou de passar vergonha. Samantha, eu sei que você está doente, mas você não quer fabricar aqui combustível só para fazer a viagem? Eu sei que você está sem calça, mas ajuda nós aí. A Katina está felizona. Está com euforia. Aí, boa. Está fabricando combustível. Olha o ataque. Ai, caramba. Ainda bem que é 30 desse do que voa. Só que tem 6 desse... Putz, tem 6 desse aqui, ó. Chifrudo grande. Ah, tem o inseto chifrudo e o inseto chifrudo grande. São dois diferentes. Ah, que... Eita, mano. Não tinha me atentado para isso, não. Perigo, hein? Aí, pneumonia de novo. Mais duas pneumonia. Vou exterminar essas calças logo. A galera toda aguardando o tratamento. O balão está pronto, hein? Vamos fazer mais antibiótico. A catina está de boa. Ó, deu certo a luzinha aqui. Eles não estão trabalhando no escuro mais, não. Aqui está, ó. Habitando da caverna. Faz mais uma calça aí. Nice. Já já eles vão vir. Ok. Estrela cadente. Deixa eu terminar esse ataque. Eu ponho o Queen para viajar. Aí o ataque veio. Recruta todo mundo. Bom, como tem bicho voador, eu vou mandar eles para cá primeiro. Na parte coberta. E depois que matar os bichos na parte coberta, né? Que minha torre ali ia ajudar. Essa bateria aí não sei não, hein? Mano, tem alguma coisa errada. O meu sensor, ele não está desligando. Ele está ativando o tempo inteiro. Será que é o meu dromada aqui que está deixando ele ativo? Beleza. 25, 24, 23, 22, 20, 19. Olha lá. Os bichos vão direto na torre, ó. 17. Remédios restantes, 1. 10. Acabou? 8. Tá bom, já dá para vir para cá, já. Aí, o dispositivo sem energia. Atira no bicho. Aí. 5. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Aí. Matou tudo. Eu estou com a leve impressão que essa dromada aqui está deixando o dispositivo ligado o tempo inteiro. Eu vou tentar guiar ela mais para o lado de cá. Mata. Mata esse danado. Ufa. Mata aqui, pô. O bicho aqui. Ele foi pego na armadilha. Eu achava que ele não era pego na armadilha esse bicho, não. Mata o outro. O bicho é forte, hein. Só faltam os três pequenos agora. Cadê? Aqui, ó. Tá bom. Vem na manhinha. Vem tranquilo. Toma. Próximo. Vem tranquilo. Vai. Toma. Próximo. Toma. Toma, 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 toma. Aí. Dispensa, galera. Tem alguém sem calça ainda? Tem dois sem calça. Mano, eu não tô conseguindo me estabilizar. Eu não consigo me estabilizar. Expedições. Vamos para a fonte de Tachyon. Vai o Queen que ele é mais rápido. Mano, não tá mais desligando as torres. Acho que agora desligou. Mas esse aqui também desligou. Taxa de carga 78. Ele tá lá curando a dromada. O que a dromada tinha? Ela tá com infecção e uma queimadura. Catina. Ela tá tratando alguém. Tratando o Edmund que tá com cuspe ácido no pé. Mas aqui não precisou de bálsamo. Eita, a hipotermia torando. Bom, ó. Pra vocês verem, ó. Agora, ó. Não mexi em nada. Aqui está ligado e consumindo seis de energia. Mas as torres estão desligadas, ó. O circuito tá desativado, ó. Tinha alguma coisa que tava deixando isso aqui ativado. Eu não sei o que que era. Mas não era o dromada. Porque agora o dromada tá aqui dentro da área. Na verdade, esse dromada aqui era o que tava dentro da área, né? Estranho. Mas não tava desligando mesmo. Quinn tá aguardando tratamento que ele tá com pneumonia. É... Catina. Você tá com resfriado agora, né? Putz. Vou ter que meter antibiótico aqui um em cima do outro. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui. Ó. Virou uma bola de neve, ó. Porque vai ficando todo mundo doente aguardando tratamento. E não tem o material. Aí, beleza. Vamos fazendo mais duas calças. O Edmund tá cozinhando. E a Catina vai vir fazer calça. Mas eu não quero. Eu quero criar antibióticos. Quanto eu tenho de antibióticos ainda? Dá pra fazer mais dois. Quanto eu preciso de antibióticos? Preciso de... Um. Dois. Preciso de dois antibióticos. E eu consigo fazer três. Tá. Vai sobrar um. Eles não gastam antibióticos com os animais não, né? Animal gripe suprimida. É. Os animais foram tratados com antibióticos sim. Catina, termina o antibiótico. Aí, beleza. Saiu calça pra todo mundo. Então, sem sapato, né? Deixa eu trocar a ordem aqui. Deixa eu subir o sapato aqui. Bateria carregada, beleza. Bom, agora tá todo mundo de calça. Só falta o Queen. Que eu acho que falta antibiótico pra tratar ele. Nossa, é isso porque eles buffaram os tempos de criação, hein? Então, vocês imaginam como é que era antes no jogo pra produzir as coisas. Pra vocês terem ideia da loucura que era antigamente. Aí, produziu antibiótico. Alcançou criação 3. Isso. Vai tratar o Queen que ele precisa sair de balão. A gente tem que sair de balão nesse episódio. Ele foi direto pro balão. Só tratei ele e ele vazou. Então, tá, né? Bom, agora saindo de balão, né? A gente começa a trazer algumas tranqueiras daí do mundo. O Queen é muito rápido na exploração com balão. Vai ajudar bastante. Ele demora metade do tempo que os outros demoram. Se eu encontrar algum maquinário pra desmontar, eu desmonto, tá? Ó, a expedição concluída. Fonte de Tachyon. Encontrei os restos de uma antiga nave de origem desconhecida. A radiação de Tachyon está sendo emitida no terminal quebrado. Não consegui interagir com ele. Vai ver inscrições em uma língua alienígena. É, registre o que puder e volte pra casa. Desbloqueei idioma antigo. Ok. Nova pesquisa idioma antigo. Eu preciso fazer essa pesquisa, né? Ele vai voltar com alguma coisa, será? Chuva de meteoros. Vamos ver se caiu algum aqui perto. Não mostra mais, mano. Antigamente... Olha lá, tá mostrando, mas não tá caindo nada aqui que fique perto da minha base. Esse que é o problema. Ó o balão voltando. Aqui, caiu um aqui, ó. Nice! Muito bom! Minera. Vai lá, Talas, agora. Esse é o cara da mineração. Beleza, o Edmund voltou a criar ali. Eu preciso de mais combustível agora pra esse balão. Beleza. Nossa, essa chuva de meteoro veio na hora, hein? Não caiu mais nenhum aqui perto. Eu vi que caiu um lá longe na hora que eu virei a câmera. Eu vi que caiu um pra cá, ó. Mas é muito longe. Aí não dá pra ir, não. Aí fica ruim demais. Mas ainda bem que caiu um aqui do lado da base, ó. Aí o Talas minera rapidão. E já carrega tudo. Vixi, Maria! 80 do que voa! Putz, 80 vai ser embaçado, hein? Mais alguém com hipotermia? Com pneumonia? Acho que não, né? Suprimido, suprimido. Talas, beleza. Talas terminou? Deixa ele terminar. Ele carrega já o material tudo pra lá. Aí, boa. Transportando mais 60. E agora eu vou precisar fabricar combustível, né? Samantha fabrica combustível. Se não, eu não consigo continuar essa busca aí. Eu sei que eu preciso continuar a pesquisa, mas tá embaçado, viu? Vou acelerar aqui até o ataque agora. Será que dá tempo de produzir pelo menos o ferro pra terminar a outra torreta aqui? Uma torreta de raio laser pra esse bicho que voa é perfeito o laser. Porque é tiro incessante. Né? Ele só vai trocando o alvo rapidão. Vamos aguardar o ataque. Vocês não vão acreditar. Saiu uma treta aqui entre os bichos aqui, ó. Os bichos tão se matando, ó. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eles meio que brigaram aqui entre eles. Chegou a morrer alguns. Mas eles tão se matando ali, ó. Acabou a treta. Morreu dois, ó. Morreu dois dos... Dos voadores aqui. Eu acho que eu resolvi o problema das hipotermias, viu? Porque agora tá todo mundo com pelo menos calçado e calça, ó. Deixa eu ver. Hum, não. A nossa manta ainda tá sem calçado, mas ela tá de calça agora. Porque a galera que tá ficando com pneumonia era quem tava sem calça. E pneumonia mata, né? Caramba, sei não, viu, mano. Esse ataque aqui é 78 desses que voam. Vamos esperar o ataque, vamos ver. Deixa eu acelerar aqui. Certo? Tá derretendo ali todas as barras de ferro. Aí vieram, ó. Vamos lá. Pega todo mundo. Recruta e traz aqui pra baixo. E tem 46 do inseto túrgido agressivo. Que é aquele grandão lá. Mas até eles chegarem aqui, acho que eu já matei todos esses que voam. Vamos ver o que acontece aqui. Aí, já matou os 74. 71. Putz, tem que atirar nesses daqui, ó. Que tão atirando lá na torre, ó. 65. 63. Matas que tão atirando na torre. Aí, boa. A torre vai quebrar de novo. Esses bichos são muito chatos, mano. Sem o raio laser é complicado. Eu tô micrando aqui os ataques nos bichos que tão nas torres, ó. Ih, tão atacando o Dromada. Oxe, a Samanta fugindo? Ô, minha filha. O que que eles aprontaram aqui? Por que que eles foram aqui pra baixo? A Samanta vai morrer. É, ela não morreu, mas ficou no osso. Por que que eles saíram de lá debaixo do abrigo? Nossa, a Samanta tá muito no osso. Vem pra cá, gente. Vem pra cá pra torreta acertar. Nossa, ainda tem 22. Isso, vem pra cá pra torreta acertar. Aí, boa. Catina, vou ter que desrecrutar você. E mandar você salvar a Samanta. Que os bichos tão chegando aqui já. E aí, eu tenho que soltar a Catina e a Samanta. Será que esses bichos vão entrar, mano? Ok. Tá dando pra segurar. Resgatou a Samanta. Putz, ele sobe a escada com alguém nas costas? Não sobe, vai dar a volta inteira. Putz. Resgata a Samanta. Cura ela. Faz alguma coisa. E os bichos estão entrando aqui, ó. Autorando lá na entrada. Eu acho que vai dar pra segurar o ataque. Cura dromada o quê, mano? É pra curar a Catina aqui, a Samanta. Aí, mata esse bicho aí. Cura dromada. Levar a Samanta pra um lugar... Eles não sobem de escada com alguém nas costas. Caramba, mano. Ó, vamos ver o que ela vai fazer. Olha que malandra. Jogou lá em cima. Aí sim, aí eu curti. Ué, foi da hora isso aqui. E os bichos entraram lá por trás. Não, peraí. Nossa, ela tirou a Samanta de lá de baixo na hora. Leva a Samanta pra um lugar seguro. E vocês três... Vai matar esses bichos tudo. Tem 10 ainda. Aí, mata. Mata. E mata, boa. Mano, por que a Catina não resgata a menina? Leva ela pra um lugar seguro. Ela não consegue. Ou é que já é seguro o suficiente? Cura a Samanta. A Samanta deve tá muito queimada. Deixa eu ver. Nossa senhora. Tem quatro ainda vindo, ó. Não é melhor vocês ir atacar não do que ficar esperando? Porque tá vindo um bicho lá por trás, ó. Tem um... Dois... Três... Cadê o quatro? Ah, o quatro aqui, ó. Vindo de frente. Beleza, esses aqui vão entrar por aqui. Vão tomar pau. Matou? Matou. Agora vamos lá pra frente de volta. Boa, que batalha tensa. Aí, boa. Tem mais dois. Ó o outro aqui, ó. A torre não alcança aqui. Nossa senhora. Quatro hipotermia severa. E a Catina curando a Samanta lá ainda. Nossa, muita queimadura ácida. Pelo menos ela não tá perdendo vida. Mas isso aqui pra virar uma infecção é dois palitos. Acabou? Acabou. Aspenso. Aguardando o tratamento. Cuspiácido. Cuspiá... Hum, pneumonia, ó. Droga. Ah, foi zoado esse negócio aqui, viu? Da Samanta ter saído aqui de baixo. Eu preciso pôr umas escadas nesse troço aqui. Porque a galera não sabe carregar ninguém nas costas se não tiver onde pisar. A Samanta ainda foi ligeira que ela jogou a... A Samanta na Catina jogou a Samanta aqui pra cima. E aí ali de cima ela conseguiu curar. Vamos lá. Vamos acelerar aqui pra eles se curarem. Potermia severa. Mano, eu não entendo esse deserto aqui não, viu? Esse deserto aqui é frio demais. Bom, acho que eu não tenho mais bálsamo. É, acho que eu não tenho mais bálsamo. Criar bálsamo aqui. Que usa cintimelo só pra fazer. Vamos lá, que você não quer alimentar o Edmund não. Que ele tá morrendo de fome. Tá com fome, ó. A Samanta desistiu de ser curada. Levantou e voltou pra cama. Mano, ela tá indo curar a dromada. Ela usou o medicamento pra curar a dromada. Cura 8 ela já tá. É, o Edmund tá com fome. E ele que cozinha. Queen também tá com fome. O Edmund não consegue nem levantar. Mete uma sopa de carne aí, filha. Pra galera. Tem comida já, pô. É sopa de carne não. É cintimelo aqui, ó. Bálsamo curativo. Putz, essas queimaduras desse bicho que voam enche o saco, viu. Falar pra vocês. O bagulho enche o saco. Todo mundo aguardando tratamento de queimadura. Queimadura ácida. Queimadura... Mas foi porque eles saíram daqui de baixo, tá? Foi porque eles saíram daqui da cobertura. Isso aí zoou todo o esquema. A Samanta tava muito queimada, mas muito queimada. Ó, três queimaduras no mesmo braço. É um bálsamo pra cada queimadura. Pô, devia ser um bálsamo pro corpo inteiro, né? Tá meio estranha essa porcentagem aí. Se continuar assim, já já vem outro ataque e eu não consegui fazer nada. Porque tá todo mundo aguardando tratamento. Pelo menos ela tá indo alimentar o povo, né? A Maki. A Katina vai curar de novo. Ó, o bálsamo curativo. Vamos ver. Um. Dois. É, só tá sendo de dois em dois mesmo. É, vai ter que ficar nessa, ó. Bálsamo o tempo inteiro. Agora tem pneumonia da Samanta. Ó, tá degringolando o negócio aqui. E pior que dessa vez eles não colocaram nem as armadilhas de volta. O Talas tá queimadura. Pneumonia. Hum. Deixa eu mandar ele manusear as armadilhas pelo menos o Talas, vai. Lembre doente. Bom, como se não fosse suficiente, ainda vou tomar mais um ataque aqui de mais vinte e quatro desse bicho que voa. Dessa vez eu vou vir pra cá logo, ó. Vamos ver se eu consigo escapar disso aqui antes que eles comecem a me queimar tudo. O Talas não veio? Aí, fica aí embaixo aí, todo mundo. Talas. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Dessa vez tem bem menos, né? Dessa vez tem dezenta. Tinha, tinha bem menos. Outra vez teve oitenta, pô. Vamos ver se o Talas consegue ficar daqui, ó. Aí, boa, garoto. Mete bala. Não, aí não, Talas. Isso. Não vai me arrumar confusão, não. E tem mais quantos bichos? Mais cinco insetos chifrudo grande. Acho que agora dá, né? Vai pra lá. Aí, deu. Mete bala nos insetos aí. Só tem mais três. E o chifrudo grande entrou aqui, ó. Mata ele. Ufa! Mais um. Tem um que voa ainda. Cadê esse que voa? Tá lá atrás, ó. Aí, fogo nele. Pô, pelo menos o jogo mandou um ataquezinho mais tranquilo, né, aqui. Ok. O que que falta? Falta dois ainda. Cadê? Entrou aqui, ó. Não deu tempo de consertar esse muro. Mas acho que aqui é tranquilo. Eles vão tentar dar a volta por aqui, ó. Né? O outro veio aqui, ó. Toma, atira daqui. Olha lá o outro voltando, ó. Prenesi de sangue. Dispara nele. Dá pra acertar daqui? Deu. Atira, pô. Aí. Atira. Mata o bicho, pomba. O bicho dando um rolê dentro da base. E agora só falta esse aqui. Pronto. Bom. Menos mal, né? A galera tá tudo com infecção. Só a Samanta aqui não. Então, Samanta, vem aqui. Tem uns cactos aqui atrás, ó. Faz essa daí pra nós. A melhor pra colher seria a maqui, né? Mas tudo bem. O negócio não tá bom, gente. Eu tô esperando esquentar, mas não esquenta, mano. Bom, agora tá 25 graus a temperatura. Ok. Morrendo de fome, ó. Ô, Edmund, você não quer cozinhar alguma coisa lá, não? Sopinha de carne pra nós? Sei que você tá cansado aí, mas... A Samanta tá transportando uns bálsamo aqui, mas eu quero aproveitar que ela tá aqui pra colher o resto. O Edmund entrou em fúria. A Samanta tá ali em cima. A Talas tá se escondendo aqui. E a Katina tá aguardando tratamento. Bom, ela que vai ter que cozinhar. Caramba, tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Acho que vai ser GG. Acho que vai ser GG. Cozinhou ali uma sopa de carne. Cozinha mais uma. Animal faminto, dromada. O problema do animal, né? Ele que morra. Mano, a colheita desse negócio não rende, tá? Quando você for plantar na sua base, pode plantar muito. Porque esse troço aqui não rende. A Mac desmaiou. Mais alguns aqui que podem ser polido. Cole aí, mano. Cole aí que eu tô precisando de antibiótico. Não rende porque gasta 40. Gasta 40 pra fazer um antibiótico. É muita coisa. Olha lá. Todo mundo tá aguardando o tratamento. Pneumonia moderada. Pneumonia e infecção. A Katina. A Mac tá de boa. Infecção no Queen. A Samanta tá de boa. Infecção e pneumonia no Talas. Ou seja, eu preciso de 1, 2. 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 6. 6 antibióticos eu preciso. Pra fazer 6 antibióticos, dá o quê? 260? 240? Vou tentar, né? Colher lá e criar. Vai. Beleza. Isso, vai curar o Queen. Aquele que tá precisando mais. Ele tá com infecção severa. Vamos ver se vai curar. Aí, boa. Beleza. Vamos aí. Um de cada vez a gente chegar lá. Bom. Ok, né? Vamos ficar agora colhendo ali os cactos ali. Fazendo antibiótico. Curando o povo. Né? Pra ver se dá pra salvar isso aqui pelo menos. Por enquanto não tem muito o que ser feito não. Bom. Pelo menos comida tem. Né? Parece que a temperatura tá subindo já. Ao que tudo indica. Né? Não tá mais aquele friozão. Então acho que pneumonia não vai mais ter. Então eu ainda preciso de 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos ainda. Pneumonia moderada. Ainda demora um pouco ainda pra zoar de vez aqui o cara. Mas acho que vai dar, hein? Acho que vai dar. Próximo episódio a gente continua. Tá colhendo lá já ó. A gente se vê lá. Valeu. Falou.